Como vocês podem ver aqui, o Giro dos Esportes está presente aqui no estádio Luiz José de Lacerda do Lacerdão em Caruaru, Pernambuco. O nosso site deu uma passada por aqui para verificar como está o gramado do Lacerdão no momento. Estamos aqui passando pelo gramado do Lacerdão, o novo gramado do Lacerdão. Depois de ser coberto por uma nova areia, uma nova gramada de areia. E o gramado praticamente pronto aqui, mais tarde, no mês de dezembro, já teremos aqui o novo gramado do antigo PV, do Bonumental da Avenida, pronto para a prática do futebol. Você pode ver aí que ainda faltam alguns pedaços de grama para completar, mas a água já está sendo colocada. O importante é que o principal, a grama já brotou da camada de areia que foi colocada em cima do antigo gramado do Lacerdão. Então, você pode ver aí como está já o gramado do Lacerdão bem adiantado. E não vamos deixar de ter aqui jogos do Central Esporte Clube e do Clube Atlético do Porto no Pernambucano do próximo ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.